Direto da Redação Bom dia novamente, Roberto e a todos. Pois é, Roberto, o Grupo OSX dos Setores de Logística Portuária e Construção Naval que tem no seu comando a Equibatista, entrou no último sábado com um novo pedido de recuperação judicial na terceira vara empresarial da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. Esse é o segundo pedido de reestruturação do grupo de Equibatista e em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, o grupo empresarial afirma que a decisão foi apoiada pelo seu conselho de administração para evitar danos irreversíveis à companhia. Essa medida veio após o término do prazo de 60 dias que o grupo conseguiu para a suspensão de cobranças de obrigações de dívidas. A retomada desses prazos processuais estava prevista para ontem, segunda-feira, o que não aconteceu em função desse novo pedido de recuperação judicial. O total dos créditos enumerados nesse novo pedido ultrapassa a cifra de 7 bilhões de reais. A gente pediu uma análise do economista Aurélio Poucorto, ele também é presidente ele também é presidente da Associação dos Investidores do Brasil e ele fala, ele faz uma análise para a gente em relação a esse novo pedido de Equibatista. Vamos ouvir. A nova recuperação judicial da OSX, estaleiro de Equibatista, é uma aberração. Trata-se de uma empresa zumbi que não produz nada e jamais vai construir um só navio. Sua única fonte de receita são aluguéis de terrenos, que nada tem a ver com a atividade de estaleiro. Tem um passivo a descoberto de mais de 6 bilhões de reais e vem acumulando prejuízos que são cobertos por empréstimos. A empresa vem se endividando e há suspeitas de que muito dinheiro vem sendo desviado do seu caixa. A auditoria independente se abstém de dar um parecer. Essa recuperação judicial nada mais é que um pedido para oficializar um novo calote nos credores. Para o bem da moralidade, essa empresa deve ter sua falência decretada o quanto antes e ter sua personalidade jurídica desconstituída para que se alcance o patrimônio dos controladores a fim de ajudar a ressarcir os lesados. Está aí, Roberto, a opinião, a análise do Aurélio Roporto, que é presidente da Associação Brasileira de Investidores. Então, depois, esse comentário que ele faz das dívidas, isso aí é uma bola de neve, em relação ao que você comentou agora há pouco também, das atividades de Ayke Batista, principalmente no Porto do Açú, do Império X, das empresas aí que faziam parte do Império X. E virou essa bola de neve com uma dívida aí bilionária. E dentre as várias solicitações contidas nesse novo pedido judicial, o grupo OSX está requerendo que a companhia fique livre dos processos de arresto, penhora, sequestro de bens e apreensão de valores de títulos e depósitos em favor desses credores do antigo grupo EBX. Essa ainda é a única marca desse Império X aí que o ex-bilionário Ayke Batista comandava. Eu volto com você no estúdio. Ô, Cláudia, só um comentário aqui, um adendo, essa reportagem que você traz aqui, mas ela é assim, ela vem na ponta, ela chega na marca do pênalti. Por que isso? O Aurélio Roporto acabou de comentar aí que o maior lucro dessa empresa é com aluguel de terras. Essas terras ou parte dessas terras que empresas do Grupo X estão alugando são terras que foram desapropriadas de pequenos proprietários rurais no assunto, que foi tema de um documentário, o programa do Gabeira na Globo News, foi tema de uma série de reportagens muito bem feitas pelo SBT, na época sobre a produção do Humberto Nascimento. E isso aí está ainda linkado diretamente ao que aquela reportagem denunciou. E essas terras foram desapropriadas de forma completamente absurda. Nas delações premiadas do Sérgio Cabral e nessa confusão toda aí que recentemente envolveu o governo do estado do Rio de Janeiro, foi revelado como foi feita essas desapropriações, o que a Ike Batista, como ele conseguiu essas desapropriações, e o maior lucro dessas empresas ainda hoje estão com aluguel de terras, tanto do Ike Batista quanto também da Pruma Logística, alugando terras que foram desapropriadas e não foram pagas. Então assim, o Aurélio Valporto, quando ele coloca, ele toca nesse tema aí, é algo assim muito pertinente. E vou lembrar um outro fato aqui, que o Alessandro Moraes, dono da empresa Metier, que era uma empresa, uma pequena empresa, que prestava serviços a uma das empresas do Ike Batista no Porto do Açú. Ele executou o serviço, emitiu nota, pagou de imposto, uma grana, na época a empresa quebrou depois disso, porque ele não pagou a empresa. A empresa conseguiu na justiça ganhar, entrou na justiça, ganhou tudo direitinho, jogaram o débito da empresa dele como crédito na recuperação judicial numa empresa do Ike Batista, que já está em recuperação judicial. A advogada dele, diante da situação dele, que precisava de dinheiro imediato até para pagar a Receita Federal, os impostos, que aquele é juro, que é juro, taxa Selic, entrou na justiça pedindo para a justiça acelerar o pagamento dele. Perdeu a ação na justiça. Os advogados de Ike Batista entraram na justiça pedindo pagamento de honorários advocatistas, honorários de sucumbência, no valor de R$ 16 mil, e conseguiram na justiça o arresto das contas da empresa. Olha que loucura, da empresa que é criadora do Ike Batista. Então, é uma confusão tão grande, e o Ike Batista se escuda nas recuperações judiciais para não pagar as dívidas, e as pessoas que têm crédito a receber estão endividadas com a Receita, estão endividadas com todo mundo, e tem bloqueio de contas dessas pessoas que não conseguem receber do Ike Batista. Assim, é uma confusão, Cláudio, que é monumental, Cláudio. Cláudio 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 Cláudio